Muito bom dia, começa mais um pódio doutor e nesta manhã de sábado véspera das eleições primeiro de outubro eu recebo um convidado muito especial que é o doutor Rafael Mussolini. Tudo bem doutor? Tudo bem, seja bem-vindo, é uma grande honra recebê-lo aqui, o doutor que é pneumologista, é isso é isso mesmo, muito obrigado pela oportunidade doutor, por que que o senhor veio convidado aqui? Vamos esclarecer pra quem tá em casa o doutor é responsável pelo é, são os pneumologistas que atuou durante um dos pneumologistas, um dos profissionais que atuou durante a pandemia no HB durante a pandemia do Covid-19. O HB é o hospital de base de São José do Rio Preto é isso? Sim, o maior hospital da região, um dos maiores do Brasil é, quer dizer, quem é da região conhece bem o hospital de base aqui de São José do Rio Preto doutor, e a notícia é boa, né? a notícia que o senhor traz é fantástica, porque no dia 16 de setembro zerou os casos de internação por Covid-19 aqui no HB? Sem dúvida a gente tem uma notícia pra comemorar demais né? Depois de mais de dois anos de pandemia, a gente teve um dia, no dia 16 de setembro que não tinha nenhum caso de Covid-19 internado na UTI. Nenhuma internação? Nenhuma internação. E permanece do dia 16 pra cá? É, ainda tem um caso ou outro, né? Mas a proporção de casos, o número de casos é muito baixo né? Certo, mas não é aquela internação complicada, de UTI, de entubado? Não, hoje o perfil de pacientes que tem alguma complicação relacionada ao Covid-19 é uma população, assim, muito vulnerável, né? São indivíduos já muito doentes por outras doenças, né? Imunossuprimidos extremamente idosos com doenças crônicas graves, que eventualmente pode ter algum problema com o Covid-19. De maneira geral, população em geral vacinada hoje em dia tem quadros bem mais leves, bem mais brandos do Covid-19. Então a necessidade de internação é bem mais restrita, muito poucos casos internam hoje em dia. A gente poderia dizer, doutor, que o brasileiro então adquiriu uma certa imunidade por conta da vacina ou por conta dos casos, né? Porque também quem pegou a doença, contraiu o vírus, adquiriu a imunidade, né? Sem dúvida. É uma somatória de fatores, né? O fato é que hoje as pessoas sofrem menos com o Covid, o quadro hoje de maneira geral é bem mais leve, a necessidade de internação é mais restrita, e isso se dá em função aí de vários fatores. A vacina é o fator primordial, né? Então a vacina realmente foi efetiva nessa principal questão que é a gravidade, né? A vacina reduziu demais a gravidade dos quadros e tornou a internação uma coisa muito menos frequente. E além disso, claro, as pessoas foram adquirindo o Covid e também isso traz uma imunidade relacionada à infecção, né? E houve também uma mudança da variante, a variante atual, ela também é um pouco mais leve. Entendi. Então essa somatória e também o manejo, né? E o aprendizado, né? Exatamente. O aprendizado, porque é uma doença nova, ninguém sabia como lidar, né? A gente aprendeu, de certa forma, a manejar o quadro, né? E tomando decisões mais corretas, né? Usando tratamentos mais eficazes e dessa forma tornando quadros mais leves, né? É porque a gente tem que destacar que no início da pandemia não tinha remedicação, não tinha remédio e o que tinha foi tentado ser utilizado, né? Tentou-se usar e realmente pegou aí a medicina brasileira em todo o país e ainda São José do Rio Preto é um destaque na área médica por conta do hospital de base, que é a referência e ainda sofremos bastante, tivemos óbitos, pacientes. Mas um detalhe importante é que foi mais de 8.500 atendimentos no HB, doutor? É, foram 8.500 pacientes que passaram pelo HB ao longo desse período todo, né? Então foi enorme o número de casos que passaram pelo hospital. E eu tô com um dado aqui que de altas, de altas, de quem ficou internado, né? Teve aquele que passou, não ficou internado, mas de quem ficou internado, de altas, foram mais de 6.500 altas. É isso mesmo, né? Então a maioria dos pacientes, felizmente, né? Teve um sucesso no tratamento e sobreviveram ao quadro, né? Doutor, eu tô com uma outra informação aqui de que o hospital de base de São José do Rio Preto foi o hospital que mais destinou leitos para Covid em todo o Brasil? É, leitos de UTI. De UTI. De UTI foi o hospital que mais teve leitos no Brasil de leitos de UTI, né? Então foram abertos mais de 100 leitos, né? 150 leitos de UTI. Teve momentos que tinha mais de, tinha por volta de 150 pacientes em UTI com Covid-19 no hospital de base. Brincadeira. Os picos, né? Naqueles momentos de maior crítica, uma situação mais crítica do Covid. E o estresse, doutor, isso foi tudo da equipe, dos enfermeiros e médicos? Ah, é enorme, né? Então houve uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? Em função da situação, né? Uma enxurrada de pacientes, todos ao mesmo tempo, né? Sobrecarregando bastante o sistema, o trabalho dos profissionais todos envolvidos, não só médicos, né? Médicos, enfermeiros, profissionais de saúde de maneira geral, do sistema também hospitalar, né? Leitos, medicações, né? Tudo isso teve que ser ajustado, né? Para a magnitude do problema. Então foi uma situação de muito estresse, de muito aprendizado também. Ah, com certeza. De muito sofrimento também, mas de muita, de muita satisfação também, principalmente nas situações... A cada paciente recuperado. A cada paciente recuperado, justamente. Doutor, o que mais impactou aí, na sua, na sua vida, essa, alguma coisa que marcou, que impactou? Não, isso me marcou, porque realmente essa situação ficou marcada, fora o estresse, fora esse empenho da sua equipe toda lá no... É, eu acho que houve uma mobilização, né? Os profissionais de saúde, eles realmente se dedicaram e se entregaram, né? A esse embate, né? Nessa situação de risco e houve realmente uma mobilização, as pessoas realmente abriram mão, né? Do seu dia a dia, da convivência familiar... Para poder dedicar lá. É, para poder dedicar. Às vezes nem voltava para casa, né? Pois é, né? Então, para cobrir as escalas de plantão, né? Para suprir as necessidades e todo mundo realmente... Houve uma mobilização muito grande e mostrando aí que, em situações adversas, as pessoas realmente têm motivação, são solidárias, né? Para poder ajudar uns aos outros. Isso foi gratificante, né? Entendi. Foi gratificante. Vê esse empenho todo de uma equipe médica contra uma doença terrível, né? É. Doutor, e o HB não atende só o Rio Pretense, né? O hospital de base aqui, ele é aberto pelo SUS, está correto? Correto. E atende uma região toda até Minas Gerais, inclusive, Mato Grosso, Sul. É. A região que abrange, né? O atendimento do HB é muito extensa, né? São milhões de pessoas que estão aí nessa região. E também existem casos de outros estados que acabam sendo, né? Estão sendo atendidos pelo HB em função de estarem aqui por uma situação de estarem residindo em São José do Rio Preto, ou estarem de passagem por aqui. E também em função de acompanharem no hospital de base por doenças mais graves, né? Então, o HB é um hospital de alta complexidade que tem pacientes que são transplantados, transplantados de pulmão, de rinho, de fio. Aliás, é referência para o transplante, né? É, referência. Então, justamente. E esses pacientes transplantados, eles são do Brasil inteiro, né? Do Brasil todo. E muitas vezes ficam acompanhando aqui em função dessas doenças complexas, né? É centro de referência para diversas doenças complexas. Então, esses pacientes têm como referência o HB e quando tem uma intercorrência como essa, né? De uma doença, acabam vindo para cá também, né? Ô, doutor, e aquelas cirurgias chamadas eletivas, por conta dessa ocupação dos 150 leitos de UTI, né? Não sei a quantidade de leitos total, porque foram 150 para a Covid, né? É, tinha as outras doenças também que estavam acontecendo de forma concomitante. E outra UTI, com certeza. Sim, sim, separado. Isso tudo mantém os leitos das UTIs, foram desativados, como é que está? Porque com relação àquelas cirurgias eletivas que foram adiadas, prorrogadas, suspensas, já deve estar aí numa programação ou num calendário de zerar também, como é que está? É, então, assim, houve uma mobilização quando teve aquele momento de pico do Covid, né? E houve um... E foram vários momentos de pico, né? É, foram vários momentos. É, foram vários momentos aí, de ondas, várias ondas, né? De ondas, é isso. E houve uma mobilização nessa época, né? E depois, com o tempo, isso vai sendo redirecionado, né? Então, houve uma criação de uma estrutura mais ampla, que acabou, eventualmente, sendo aproveitada para outras finalidades depois, para suprir uma demanda reprimida, depois de outras coisas que ficaram atrasadas em função da pandemia, né? Então, houve um direcionamento depois de alguma parte desses leitos, né? Para suprir essa demanda de... A demanda do dia a dia que... Do dia a dia de cirurgias eletivas, de procedimentos de consultas eletivas, que acabaram ficando atrasadas em função daquele momento mais crítico da pandemia, né? Doutor, o primeiro paciente lá foi em 25 de março, é isso mesmo? 25 de 2020. É. E podemos dizer que o último foi agora, dia 16 de setembro de 2022. É, não, não dá para dizer que o último, né? Porque ainda existe alguma... É, continua ocorrendo a infecção pelo Covid. Mas hoje, por exemplo, o doutor, como especialista, pneumologista, recomendaria o quê? A questão de isolamento já ficou para trás. Mas o isolamento vertical, assim, preservar ainda aquele... Aquela pessoa que tem comorbidade ou tem alguma deficiência, como o doutor mencionou no começo, ainda é importante ter um zelo maior com o idoso? Tudo leva em... Você tem que levar em consideração sempre o grau de risco. E o grau de risco da pessoa ao contrair uma infecção respiratória, vou dizer, nem vou deixar restrito ao Covid. Certo. Há uma gripe, que é uma influência, que também pode ser grave, ao Covid, há uma pneumonia. E qual é o risco de exposição no ambiente que ela vai, por exemplo, estar? A questão primordial é vacinação, né? Então, vacinação para Covid, vacinação para influência, vacinação para pneumonia, isso está disponível e protege, de certa forma, essas pessoas mais vulneráveis. E essa pessoa mais vulnerável, ela tem que pesar o risco e o benefício de estar numa aglomeração, num risco de contrair infecções respiratórias. E daí, para eventuais situações, para essa pessoa, não diria assim, isolamento, mas às vezes o uso da máscara pode se fazer útil nessa situação. Entendi. Né? Uma pessoa mais vulnerável, que tem um risco mais alto, vai passar por uma situação de uma aglomeração, que vai ter contato com muitas pessoas. A gente sabe que nessas situações os vírus se proliferam. Então, eventualmente, o uso de máscara para essa pessoa, de risco, né? Um risco muito aumentado, pode ser útil. Pode ser útil. Mas a questão primordial, realmente, é a vacinação, que deve ser mantida, né? E aí, nós já estamos na terceira dose, quarta dose, será que ainda haverá mais doses? Provavelmente, né? Deve haver um calendário para o ano que vem. Isso ainda está em discussão, né? Deve haver uma atualização da vacina, provavelmente, né? Para contemplar cepas mais novas, né? Um ajuste da vacinação, provavelmente, vai ocorrer, né? Mas isso ainda está em avaliação. Tá certo. A gente vai para um breve intervalinho e você que está em casa, a gente volta num minuto só. Ei, você! Já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele em nenhum lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, um objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Se o papo agora é moda e comportamento, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, né? Nós temos aqui a direção de imagens com o Luizinho, ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta com o Dr. Rafael Mussolino. Corrigindo, doutor. Desculpa, eu falei Mussolini, mas é Mussolino. É porque é italiano, né, doutor? Geralmente é com o I o final. É muito comum essa confusão. É o meu tetesque, italiano, né? Tutti moradente. Então, doutor, peço desculpa, mas é Dr. Rafael Mussolino, corrigindo aqui. Doutor, a gente falava aí da máscara, né? Porque antigamente, antes da Covid, você quando ia no centro ou no shopping e se deparava com uma pessoa usando máscara, causava uma certa estranheza. Pelo menos a mim. Sem dúvida. Eu não vou negar, né? Pô, por que será, né? É pra se proteger ou é porque tá doente? Então, a gente como não tá acostumado com esse meio hospitalar, achava estranho. Depois da... Da pandemia. Da pandemia, o que você passava a achar estranho era o cidadão que tava sem máscara. Pelo amor de Deus, esse cara tá sem máscara aí. É, e realmente a máscara é uma coisa que incomoda, que, né? Falar a verdade, enche o saco usar a máscara, enfim. Mas, ela teve a sua utilidade. E o que o doutor pensa a respeito dessa máscara daqui pra frente? Ela vai incorporar o hábito do brasileiro? Já vai fazer parte do dia a dia? Eu acho que algumas coisas vão mudar depois da pandemia, né? A gente aprendeu algumas coisas. E alguns hábitos vão acabar ficando, né? Então, a gente sabe, né? Em alguns determinados países, o uso da máscara já era uma coisa mais comum. Então, por exemplo, nos países orientais, Japão, Coreia, o pessoal já tinha o hábito, né? De usar a máscara em algumas determinadas situações. Então, se a pessoa já tava com algum sintoma respiratório, a pessoa já colocava uma máscara. Ou se tinha algum risco aumentado de saúde. Se ia frequentar algum ambiente que tivesse muitas pessoas, né? Que tinha um fluxo alto de pessoas, a pessoa acabava usando máscara. Eu acho que esse hábito vai acabar ficando. Vai ficar, né? Vai ficar. Então, é... Assim, mas com liberdade, né? É, lógico. Usa quem quer. Não, não, não. Não, e assim, acaba sendo mais útil, né? Porque tem sempre aquele xarope que chega lá e fala, ó, máscara, né? Não, eu acho que agora, nesse contexto atual da pandemia, do fim de pandemia, né? Realmente já não há mais a necessidade do uso obrigatório. Quer dizer, tá liberado. Quer usar, usa, não quer usar. Quer dizer, cada um respeita, né? Exatamente. Agora fica individualizado. A pessoa tem a opção não de usar. E a gente, como médico, recomenda o uso em determinadas situações. Aquelas situações para aqueles indivíduos que têm uma vulnerabilidade maior. Foi o que eu falei. Aqueles indivíduos que têm uma saúde mais delicada. Que têm doenças crônicas ou que têm uma imunidade muito baixa. É, porque aí a Covid pode trazer uma complicação no diabético. É, e daí eu até amplio, não só a Covid. Qualquer infecção respiratória que possa ser prevenida pelas máscaras, acaba sendo, a máscara acaba sendo útil para essas pessoas que têm um risco maior de contrair uma Covid, uma gripe, uma pneumonia. Vai para um lugar de maior risco? Vai pegar um avião? Vai pegar um ônibus, um metrô? Se a pessoa é de risco, eu recomendo, eu recomendaria o uso da máscara. Mas é isso, é de acordo com a necessidade e de acordo com a, digamos, com a opinião da pessoa. E além da máscara, doutor, uma coisa que a gente, que eu percebo, é o álcool em gel permanece em todos os lugares, né? Isso é muito bom. É, isso eu acho que vai permanecer também, né? É uma forma de prevenção das infecções. A gente tem que se prevenir, né? Ninguém quer ficar doente. E o hábito de lavar as mãos também, ele... O cidadão que lavava a mão duas vezes por dia, está lavando 10, 12. É um hábito que não tem prejuízo para ninguém. Não tem nem para isso. Se você puder evitar de pegar uma Covid, de pegar uma gripe, de pegar um resfriado, poxa vida, é muito melhor, não é verdade? Então, eu acho que tem que tomar uma precaução. Você tem que incorporar isso na sua rotina, de forma que não tenha nenhum prejuízo, não vai atrapalhar em nada. Lavar a mão com maior frequência, evitar levar a mão. Colocou a mão em um lugar, uma maçaneta, alguma coisa que vai contaminar, levar... Não é educação, não leva a mão ao rosto, evita o contato. E também, assim, a renovação do ar, né? É uma coisa também, os ambientes vão acabar ficando mais arejados, com mais renovação do ar. Isso é uma coisa também que eu acho que vai acabar sendo uma preocupação para o futuro, para fazer ambientes que têm maior fluxo de ar. Porque o ambiente fechado é mais prejudicial. Mais propício para a propagação de vírus respiratórios, né? Então, quer dizer, quanto mais aberto o ambiente... Acho que na engenharia, na constituição desses ambientes, né? Então, grandes anfiteatros, grandes salões, essa preocupação de circulação de ar vai passar a ser uma coisa mais significativa, né? Doutor, e o sol? O sol ajuda nisso aí também? A vitamina D aqui? Sim, a gente se manter saudável, inclui também, se expor um pouco ao sol, né? Faz parte, né? Faz parte. Faz parte de se manter saudável. A vitamina D, em bons níveis, também, ela é positiva em relação ao equilíbrio do organismo, para osteoporose, para imunidade, uma série de coisas, né? Eu vou aproveitar uma consulta aqui, Doutor. O protetor solar que a gente usa, quando tem que usar a pistão, se queima toda, acaba o passeio. Mas ele inibe a vitamina D de entrar no organismo? De uma certa forma, tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio entre a exposição solar, para você absorver a vitamina D, né? E transformá-la em forma útil, e a proteção ao sol, né? Porque também a exposição solar excessiva pode gerar câncer de pele, o envelhecimento precoce, uma série de problemas de pele, né? Então, esse equilíbrio que é importante, né? E aí, doutor, poderíamos... Agora, vamos, já que entramos no sol, falamos de praia, de protetor. Na época que foi proibido frequentar praia, por exemplo, o ambiente aberto, arejado, com sol, para você combater uma doença respiratória, seria um ambiente propício, e a gente viu muita autoridade fechando praia. É verdade. Como é que é isso daí, certo? Foi um erro, foi um erro. Eu acho que, assim, são situações... Ou praças públicas, né? É. Fechar praça. Eu acho que, assim... Ar puro. É, se fosse hoje em dia, talvez tivesse uma outra postura em relação a isso. Talvez sim. Teria que fazer parte do aprendizado, isso aí, né? Tem que fazer parte, né? Assim como a própria medicina aprendeu a lidar com a doença... Os parques e as praias, realmente, assim, ambientes abertos, né? Eles são menos propícies pra contração desse tipo de situação, né? Então, é claro que se você junta muita gente, né? Acaba tendo... Então, é um equilíbrio, tá certo? Então, a praia, o parque público, o ambiente aberto, ele é menos propício você a transmitir vírus. Mas se você também juntar uma aglomeração grande de pessoas, você vai acabar tendo um efeito de transmissão de vírus ali. Então, é um equilíbrio, é um bom senso. Bom senso, eu acho que é fundamental, hein? Durante essa pandemia, nossa, o que eu bati nessa tecla, que eu falei, mas não é possível, o cidadão não pode ir no parque, o coitado do comerciante não pode abrir o seu restaurante, e aí você viu o transporte público lotado. Ou seja, aí você ia num restaurante, era aquela chatice, você sentava, você ficava sem máscara, você levantava, né? Aí, a máscara, quer dizer, é umas coisas também que a gente passou aí. Eu acho que esse aprendizado também tem que servir para... Acho que toda vez que acontece uma situação como essa, que a gente vivenciou, ocorre um extremismo nas medidas, e depois as coisas vão se equilibrando, né? E vão permanecendo aquilo que faz mais sentido, e vai caindo aquilo que não faz tanto sentido. E aí eu queria dar um recado aqui, porque é o seguinte, desculpa, doutor, interromper, porque eu me lembrei, muitos empresários foram multados pela prefeitura por conta de abrir lá o seu estabelecimento, porque o cara tinha que pagar o aluguel, né? Então eu penso até que a gente poderia, né, assim, aproveitando, eu vou falar a minha opinião, se for não precisa compartilhar com a sua, que era a hora das autoridades municipais, que efetuaram multas aí para comerciantes, que revessem essas multas e, de repente, perdoassem, anistiassem, até por conta de que a gente aprendeu que não foi, assim, tão eficaz o Fique em Casa. Mas, doutor, eu interrompi, desculpa, não era essa a ideia, mas vamos voltar do álcool em gel que a gente estava falando. Também faz parte do novo hábito. É, eu acho que muitos desses hábitos que a gente adquiriu na pandemia vão permanecer, viu? Então, a máscara, eventualmente, o álcool em gel e a higiene das mãos com frequência, o cuidado nas aglomerações, o cuidado... Até aquela doidura de visitar paciente em hospital diminuiu, né? Porque era um tal do cara que quer ver o paciente, quer visitar, quer visitar, aquela insistência, isso reduziu lá. Não é festa, né? Reduziu, reduziu. Tipo assim, ah, não vou não, porque eu posso pegar a doença. E diminuiu a circulação nesses ambientes de potencial contaminação, né? Então, tudo isso, eu acho que houve uma... Vai haver um equilíbrio, né? Houve uma radicalização e depois as coisas vão caindo dentro de um equilíbrio e alguns hábitos sadios vão acabar ficando. Eu acho que isso é positivo. A gente tem que aprender, né? É claro, tem que aprender e fazer o certo e apontar o que está errado e corrigir. Daí aquele recado que eu penso que as autoridades que autuaram aí, os comerciantes, deveriam perdoar. Mas é uma opinião minha. Fica aí a dica aos prefeitos. Mas eu quero trazer um outro dado, doutor, que é da cidade de Olímpia. Porque eu sou a favor da economia pujante, do comércio. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto que a coisa caminhe. E eu estou com os dados aqui, e vou aproveitar, embora não tenha nada a ver com o HB, e dar a notícia de que a cidade de Olímpia também zerou os casos de internação por Covid. E olha que Olímpia é, na nossa região, hoje, a cidade mais atraente para o turismo, né? Que atrai muita gente. Então, parabéns à cidade de Olímpia, aos profissionais da saúde de Olímpia. E você que está pensando em viajar para Olímpia, zero caso de internação por Covid, pode vir para Olímpia. Aproveitando a dica aí do HB, que realmente está de parabéns, o hospital de base. A gente que é daqui da cidade conhece esse trabalho magnífico, embora deve ter sido difícil, né, doutor? Sim, doutor. É um trabalho, assim, que se comemora, mas também não tem como não falar das dificuldades do óbito que ocorreram lá. E como médico, essa questão do óbito por Covid... Não dá para esquecer também dos momentos de sofrimento, né? Não pode, né, doutor? Então, foram os profissionais de saúde, de maneira... A sociedade como um todo foi bastante penalizada com o Covid, né? E houve muitas perdas, né? Muitas mesmo. Então, a gente não pode esquecer disso e realmente lamentar, né? Infelizmente, as perdas. E a gente tem que também permanecer na lembrança daqueles momentos de sofrimento, porque isso também leva a gente a aprender, né? E tentar... Acabar... Tentar ser mais efetivo e tentar evitar esse tipo de situação. E acho que os profissionais de saúde, de maneira geral, sim... Que merecem o aumento, aí? Que merecem esse aumento, aí? Que foi... Foi... Tá sendo vedado lá, mas merece o aumento, né? Sim, as enferm... O pessoal da enfermagem é muito... O pessoal da enfermagem merece... Tem que ser muito valorizado, é o pessoal que atua na linha de saúde. É porque só elogiar, elogiar, mas na hora de remunerar, estão intervindo para não permitir... É, tem que ser... E também, doutor, aproveitando, né? E não só o HB, aqui de São José do Rio Preto, como todos os hospitais da Barretos, Olímpia, Prudente, Arassatuba, né? Todas as cidades, inclusive aqui também os demais hospitais de São José do Rio Preto, que são referência à Beneficiência Portuguesa, o Alsta, a Santa Casa. Então, realmente... Todos foram fundamentais aí no combate ao Covid, nas ações da pandemia, e todos os hospitais realmente tiveram um papel bastante importante. Mesmo as UPAs, né, doutor? Sim, todos os hospitais, todas as UPAs. O sistema de saúde como um todo foi bastante testado e conseguiu, de uma certa forma, ir melhorando e ir se saindo. O SUS, de um modo geral, funciona bem, né, doutor? Sim, foi fundamental. Lógico que sempre precisa de melhoria, né? Certo. Mas daí, acho que... Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Mas na pandemia, acho que ficou bem claro que o SUS é fundamental e deve ser investido, deve ser investido no SUS, porque sem o SUS, a gente não teria nem como ter combatido a pandemia para a maior parte da população, que depende dele. Tá certo. Doutor, nosso tempo acabou. Foi uma grande honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E as portas sempre abertas, principalmente para trazer boas notícias como essa. Doutor, um grande abraço. Um abraço para todos. E você que nos assistiu, fique feliz que São José do Rio Preto, Hospital de Base e demais hospitais, vencemos a Covid com zero de internação. Um ótimo sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. E aí